do partido do prefeito, o Partido Republicanos, o vereador Leandro Sena já está em contato com a gente. Vereador, obrigado pela entrevista aqui, bom dia. Travada a imagem do vereador Leandro Sena, não sei o que aconteceu, mas para falar sobre essa insatisfação de vereadores da base. Agora sim, vereador, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cineide, bom dia a todos os ouvintes. Os vereadores foram enganados, vereador, houve alguma diferença nessa avaliação dos vereadores da base depois de uma reunião que foi realizada ontem na Prefeitura? Primeiro eu quero me afirmar, eu como vereador estou aqui colocando à disposição para esclarecer o que for necessário. O Sandy Júnior foi muito feliz nas suas palavras e não é um sentimento só dos vereadores Sandy Júnior, como de vários outros vereadores. Eu manifestei que se nós vereadores fomos enganados e que nós representamos a população goianiense, eu que tive quase 3.200 votos e também entendendo que quando nós aprovamos o Código Tributário e que naquela época do ano passado, quase 50 anos, salvo engano, em 1976, que era o novo Código Tributário. Depois de 50 anos, nós votamos, e eu particularmente, quando se colocou a lei, que ela colocou algumas isenções fiscais para atender a isenção do TBI para as famílias carentes, isenção de casas até R$ 120 mil para famílias carentes, e buscando também uma demanda de quase 200 mil pessoas ou imóveis na cidade de Goiânia que teriam uma diminuição de imóveis nos seus valores tributados, num total de quase 770 mil imóveis cadastrados aproximadamente. Só que a lei dizia o seguinte, que não passaria no máximo de 45%. E hoje você percebe que tem aumentos abusivos de todos os tamanhos em toda a cidade de Goiânia. Então, realmente, quando aconteceu isso, nós reunimos desde sexta-feira, nos finais de semana, e tivemos uma reunião, inclusive, ontem à noite, para posicionar junto ao executivo, ao prefeito Rogério Cruz, a sua equipe técnica, mostrando ali que era necessário buscarmos um caminho. E esse caminho, nesse primeiro momento, já ficou muito evidenciado que, a partir de hoje, o que foi apresentado à imprensa e foi apresentado aos munícipes, realmente, eles vão estabelecer o que foi proposto na sua originalidade. Só que nós, enquanto vereadores, vamos estar acompanhando de perto para ver se isso realmente é o caminho e se vai realmente buscar essa correção, que houve uma falha, e tem que deixar claro isso, houve uma falha dos técnicos, porque realmente não condiz com a realidade pelos cálculos apresentados no ano anterior em que nós votamos. Vereador, mas não é difícil imaginar que essa falha seja simplesmente responsabilidade dos técnicos, né? Tem secretário de Finanças, ontem, na entrevista coletiva, o secretário de Governo, Arthur Bernardes, com muita autoridade também sobre o assunto, os vereadores vão se esquivar de cobrar os secretários, o próprio prefeito e vão ficar só cobrando os técnicos? Não há responsáveis por isso e que não são simplesmente os técnicos? É o contrário. Ontem houve até uma voz muito altiva dentro de uma reunião com vários vereadores da base. O próprio vereador Marlon afirmou ali com todas as palavras que muitos vereadores querem a cabeça do secretário Arthur Bernardes. Então, o tom dos vereadores em relação ao secretário de Governo ficou insustentável. Insustentável. Então, cabe a cada vereador se posicionar no momento certo. Mas isso aí é uma grande aberração. Você foi muito feliz, Rússia Lomão. E cada vereador tem que manifestar seu posicionamento na hora certa. Agora, o que é mais importante nesse primeiro momento é nós resolvermos, eu falo enquanto vereadores, buscarmos um resultado que vai de encontro a reparar essa situação para atender os munícipes. Agora, em relação a essa questão política de, às vezes, falta de transparência pela Secretaria de Governo, tem que ser bem claro e esclarecido na hora certa por todos os vereadores e pela cidade de Goiânia e aos contribuintes. Sileide Alves, o vereador Leandro Sena, conosco aqui, falando sobre essa crise gerada pelo aumento do IPTU nesse ano de 2022. Sileide. Bom, eu tenho três questões para o vereador. Eu sei que ele tem compromisso, mas eu vou tentar fazer rápido as minhas perguntas e ele também, se possível, responder rápido para dar tempo. Vereador, a primeira questão é que eu não entendi o que ficou decidido na reunião de ontem dos vereadores a respeito do que fazer agora diante da questão dada. Sileide, a primeira coisa foi o compromisso da Secretaria de Finanças de poder dar oportunidade a todos os cidadãos a poder realmente reparar, uma vez que houve um aumento abusivo, além do que a lei foi proposta. Tivemos uma interrupção de sinal aí do vereador, mas está voltando, realmente parece ser um problema de internet. Voltou, sim, sim, vereador. Sileide, repetindo, o que ocorre? Foi feito ontem um compromisso da gestão pública municipal de reparar todo aumento abusivo que passou do limite de 45% que foi aprovado, que é a trava e o limite máximo. Então, a prefeitura vai buscar os mecanismos e vai colocar toda a disposição, todo aquele que foi, muitas vezes, de forma errada, ele poderá ter o seu limitador até 45% em alguns casos, fora aqueles que já foram evidenciados, que foram beneficiados, que chega aproximadamente quase 200 mil pessoas que diminuíram o seu valor venal na cidade de Goiânia. Pois é, então vocês vão esperar até o fim do ano, porque a prefeitura disse que prorrogou o prazo para as pessoas reclamarem, né, caso encontrem erros. Mas, diante disso, vocês vão esperar até o fim do ano para ver o que corrigiu, se corrigiu de tudo. Não tem nenhuma ação a ser feita por agora. Não, as ações, elas continuam permanentemente, Sileide. A gente não pode deixar de esquivar, que isso é um problema muito sério, muito grave, e que nós possamos buscar os caminhos necessários. Eu mesmo propus, juntamente com alguns vereadores, a revogação total do Código Tributário. Então, existe uma proposta sendo encaminhada, isso precisa criar mais força junto entre os vereadores, e que se for necessário, que se revogue e se busque a planta de valores. Nós estamos aí com um novo problema, né, na internet do vereador. O vereador, novamente, teve um problema. O senhor estava dizendo que os vereadores vão continuar com ações aí a respeito da repercussão do plano. Aí, eu queria saber o seguinte do senhor, minha segunda pergunta. Eu, como jornalista e vários colegas jornalistas meus, aqui da rádio e de outros veículos, a gente não foi enganado pelo Código Tributário. Por quê? Porque a gente ouviu especialistas, procurou informação de técnicos, de outros técnicos, e a gente tinha a previsão de que isso ia acontecer, e isso está publicado. Inclusive, o Jornal Popular fez um simulador na época que vocês estavam discutindo o plano e mostrou que isso aconteceria. Vocês têm, cada gabinete de vocês, tem 63 mil reais de verba de gabinete para contratar pessoal. Quer dizer, vocês poderiam ter contratado técnicos, vocês poderiam ter feito essa análise. Por que nós, da imprensa, não fomos enganados e vocês, vereadores, se dizem enganados? Esse engano aí não diz mais sobre os vereadores do que sobre a Prefeitura de Goiânia? Eu desconcordo com você, Sileide, totalmente, e é simples, qualquer ouvinte e telespectador tem uma razão muito clara. É muito claro, Sileide, você é uma pessoa que é renomada, uma pessoa que tem uma opinião forte, então é simples, no momento que existe uma lei estabelecida, Sileide, não é ter 63 mil de cargos em que a lei permite para ter os seus assessores, mas cada vereador tem o seu posicionamento. E aqui eu falo por mim, que eu sou responsável pelo meu mandato, e eu assumo qualquer situação se fosse equivocada. Aqui eu falo com muita clareza, estou no terceiro mandato, Sileide, e aqui eu falo com muita transparência. Eu aprovei conscientemente o que foi os cálculos apresentados, que não passaria de 45%. E eu faço questão de mandar para o Rubio Salomão agora, se você quiser analisar bem a lei que fala isso, para você mostrar e deixar bem claro, o que eu votei eu tenho conhecimento, inclusive eu tenho uma parte da lei que ela tem um limitador de 45%. No momento que eles apresentaram outro cálculo, já não é o legislativo, Sileide, é o executivo. Então é bom deixar bem claro, para não poder amanhã ficar com essa injustiça em relação de que vocês sabiam e que nós não sabíamos. Eu, particularmente, eu votei no teto de 45%. Quando eu tenho aqui uma planilha de diversos cidadãos que me apresenta um caso aqui específico de 300% de aumento, eu mando para o Salomão também, eu tenho um celular dele, ele vai mostrar para você que teve 300%. Novamente, a internet travou com o vereador Leandro Sena. Só para concluir meu raciocínio, então se houve um aumento de 300% e eu votei conscientemente de 45%, então nós fomos enganados. Com certeza houve um erro de cálculo de quem está fazendo a gestão. Por fim, a minha terceira pergunta é essa de vocês responsabilizarem os técnicos, que a parte fraca de todo o processo é o servidor público. Sendo que esses cálculos dos técnicos, eles são aprovados pelo secretário de Finanças, pelo secretário de Governo e, em última instância, pelo prefeito, que é quem assina o projeto e manda para a Câmara. Por que essa tentativa de proteger o prefeito e colocar como responsável a parte fraca, que é a base, que são os servidores públicos municipais? É porque, Sileide, existem vários erros que precisam ser deixados bem claros. Quando eu disse que houve os cálculos, que não bateram, estou falando que quem fizeram os cálculos tem que se apresentar, que foram os técnicos, mas também nós falamos do secretário de Governo. Em nenhum momento eu deixei de falar com toda clareza em relação ao secretário de Governo. Agora, cabe o prefeito responder a você, Sileide, porque é importante você ter acesso a ele, que fala também da forma que ele acha essa situação que você está perguntando. Estou falando por mim, enquanto vereador, e te provo isso através de documentos, que eu vou, inclusive, mandar para o Salomão daqui a pouco, para você depois ter essa clareza, que quando você falar que você acha que os vereadores não foram enganados ou que eu não fui enganado, eu estou provando a você que eu me sinto. E por isso que eu estou me manifestando com toda a transparência em relação e vou continuar fazendo o que for melhor para a cidade. Eu agradeço a oportunidade da entrevista, Sileide, e coloco à disposição para outros momentos. Rubens. É isso, vereador. Obrigado pelo contato aqui. Então, um abraço, boa agenda aí para o senhor. Tem retomada dos trabalhos hoje no plenário. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Salomão, obrigado. E vou te encaminhar daqui a pouco, por favor, esse valor que passou de 300%, como também, eu disse agora há pouco, a lei específica que tem um limitador e que foi de consciência que eu vou ter nesse valor e que está sendo totalmente abusivo. E nós estamos buscando reparar junto à sociedade do ONS. Muito obrigado, Sileide. E a você e a todos os ouvintes. Obrigado.